Coisa boa, podemos estar juntos, aproveitando esse espaço, esse momento que Deus está nos dando. Quero agradecer a todos aqueles que acompanham o H11, que compartilham, que estão sempre comentando. Olha, o seu comentário é uma motivação. O seu comentário é uma coisa boa. Verdade. Eu lembro quando, tão criança, né, porque comecei a trabalhar na roça ainda criança, e olha, eu agradeço a Deus por isso, viu? Jamais vou pensar que meu pai ou minha mãe forçaram a gente a trabalhar, enfim, nada disso. Eu aprendi muito, desde criancinha. E eu lembro quando a gente colocava a ureia no milho. Uma espécie de fortificante no milho, né? Isso mesmo, jogando aquele adubo na lavoura de milho. E, geralmente, com o sol muito quente, aquele ureia ia derretendo, assim, não é? E era horrível a gente estar ali no meio do milho que cortava, e tal, às vezes, aquelas folhas já, e aquele calor. E a gente, passando aquele adubo, jogando aquele adubo ali no milho. Quem trabalha na roça, na lavoura, vai entender tudinho que eu estou falando. Pro milho vir viçoso. E meu pai, ele ia com equipamento, lá, puxado a cavalo, para fazer com que aquele adubo fixasse muito bem ali nas raízes do milho. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é exatamente isso. Estamos sendo adubados juntos, e o seu comentário é um fortificante, para que eu esteja aqui mesmo. Todos os dias, cinco da manhã, porque tem que fazer bem cedinho, né? E é uma alegria. Então, o seu comentário é como um adubo aqui. E isso, um impulso, é muito bom. Você que comenta com alegria, você que comenta, assim, vamos dizer, né? Pensando exatamente naquele comentário ali, que vai ser uma bênção, tanto para a gente aqui, e também para aqueles que leem o seu comentário. Eu já falei, o seu comentário com sabedoria é uma grande bênção. Uma grande bênção. Então, uma felicidade poder estar aqui. Vamos lá, já vamos continuar aqui. Nós estamos falando um pouco sobre as estratégias importantes, né? Os três campos de batalha. O primeiro deles é a mente. Nós já falamos sobre isso um pouco. Mas eu senti no coração que era hora de aprofundarmos um pouquinho mais. Porque, gente, eu recebo tantas mensagens aqui de pessoas que estão enfrentando dilemas, problemas seríssimos. E eu percebo que tudo começa na mente. Na mente. Então, vamos lá. Hoje, mais uma vez, eu quero aproveitar alguns pensamentos do Dean Sherman, no livro Batalha Espiritual para Todo Cristão, é da editora Betânia. Está aqui, ó. Batalha Espiritual para Todo Cristão. E o Dean, ele fez parte, inclusive, da Jocum. Tem muitas experiências no campo missionário, enfim. E ele diz aqui, né, porque o apóstolo Paulo, ele falou sobre as fortalezas, né, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando sofismas. Então, ele diz assim, eu tenho visto pessoas ensinarem que o termo fortalezas designa sistemas ideológicos. Contudo, nesse texto de 2 Coríntios, essa palavra não identifica fortes e complexas ideologias, sejam elas humanas ou demoníacas, indica as fortalezas da mente. Observe, trata-se de castelos no ar que erguemos em nossa mente com pensamentos errados, ideias de incredulidade, de depressão, de medo e outros conceitos negativos. Dentre as fortalezas mentais que as pessoas crentes e não crentes têm em nossos dias, as duas mais comuns, são pensamentos de inferioridade e de condenação. O teor das ideias de inferioridade é mais ou menos o seguinte, ele diz, Ah, você não é importante, você não é inteligente, você não tem boa aparência, não está conseguindo subir na vida, você não tem valor nenhum. São essas alfinetadas que nos levam a invejar outros e a querer nos igualar a outros. Essas alfinetadas que dizem, ei, você não é importante, você não é inteligente, você é muito feia, muito feio, não tem boa aparência, você não consegue subir na vida nunca. Veja só o que ele diz, são alfinetadas que nos levam a invejar os outros. Outras acusações de Satanás, que ele nos lança, são o seguinte, Você não está agradando a Deus, você não é suficientemente espiritual, você não lê a Bíblia como deveria, você não ama a Deus, você é derrotada, derrotado. Tais ideias nos fazem pensar que nunca conseguiremos atingir o ponto em que recebemos a aprovação divina. Existem crentes que vivem constantemente sob condenação, e essa condenação os derrota. Se quisermos destruir essas fortalezas, temos de fazê-lo através de uma batalha espiritual, resistindo a elas, e apropriando-nos do que Deus diz a nosso respeito, em sua palavra. E concluindo a questão da mente, no episódio de hoje, são três campos, né? Primeiro é a mente. Ó, os pensamentos podem ser como o alimento que levamos à boca. É verdade que não paramos para analisar cada garfada que comemos. Mas se percebermos que alguma coisa está errada, que um alimento não está bem, uma fruta não está bem, imediatamente nós cuspimos fora. Não vamos ingerir aquilo que não está bom. É assim que também precisamos agir com os pensamentos e imaginações que nos ocorrem, procurando até automatizar essa atitude. Todo quartel tem um sentinela, que silenciosamente fica no seu posto, no posto de guarda. Assim que a sentinela percebe algum movimento, um movimento desusado, então o sentinela logo pergunta, alto lá, quem vem lá? Tais homens acham-se preparados para resistir a qualquer um que queira entrar indevidamente. Qualquer um que queira entrar indevidamente será bloqueado pela sentinela. Assim também precisamos colocar uma sentinela à entrada de nossa mente para checar as credenciais de todo pensamento e imaginação que ali chegar e resistir àqueles que não forem verdadeiros, nem justos, nem virem de Deus. O que não se enquadrar nesses critérios terá que ser barrado. É nisto que consiste a guerra espiritual. Estar alerta a todo e qualquer pensamento. Observe. A Bíblia diz, Porque como imaginem sua alma, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Uma das táticas que o diabo emprega é neutralizar o sucesso de crentes genuínos, sabendo que não pode impedir que eles vão para o céu quando morrerem e Satanás se contentem em enfraquecer a vida deles na terra. Ele os imobiliza, roubando-lhes os dias, meses e anos, levando-os a pensar negativamente. E infelizmente, usando esse recurso, ele tem conseguido derrotar milhares de crentes que poderiam ser vitoriosos. Coisa triste isso, não é verdade? Milhares de pessoas, irmãs e irmãos, que veem os anos passando rapidamente e não fazem absolutamente nada, porque não acreditam que podem fazer. são derrotados pelos próprios pensamentos. Pensamentos derrotistas. Verdade. Que coisa triste isso. Deus quer você como vencedora. Deus quer você como vencedor, meu amado, minha amada. Ah, o Senhor está falando conosco e não importa a aparência. Ah, eu sou um homem alto, bonitão, alto. Eu posso fazer grandes coisas. Ah, mas eu sou muito pequeno, eu não posso fazer nada, porque a minha aparência não é assim. Gente, Deus não trabalha com um negócio de aparência. Não importa o tamanho, a altura. Não importa a tonalidade da voz. Não importa. Não importa. Você é uma criatura de Deus desenhada com um objetivo. Há um objetivo traçado por Deus para a sua vida. É nisso que você precisa se apegar. É nisso. Apegue-se nessa verdade de que há um projeto de Deus para a sua vida. Deus tem algo para você. Independente do seu jeito de ser. Já falamos sobre isso, mas voltamos porque é o Espírito Santo que vai trabalhando. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui no estúdio. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sei que Ele está falando com alguém. Eu sei. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos batalhando, estamos guerreando. E vamos, Senhor, colocar sentinela. Sentinela. A porta. no portão da nossa mente. Colocamos uma sentinela, Senhor. No portão, na entrada da nossa mente. Colocamos uma sentinela. E pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, maus pensamentos serão barrados. Nós vamos conhecer, Senhor, os pensamentos que provêm de Ti e que não vêm de Ti. e não seremos derrotados por estes pensamentos. Sim, meu Pai. Com a presença do Teu Espírito Santo em nós, podemos dizer que somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão recebendo uma porção gloriosa de Ti hoje para cumprirmos a tarefa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amanhã tem mais. Até lá.